Agora dá uma olhada aqui atrás de mim, não parece cenário de Game of Thrones? Olá, hoje a gente está aqui começando o dia em Kachbat, na fortaleza de Kachbat, em Marzazate. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês essa fortaleza aqui do povo Bérbere, o povo aqui do Marrocos. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, por dentro dessa fortaleza, fica ligado aí. A gente está aqui dentro do forte, o forte aqui de Kachbat, um pouquinho apertado, não é muito confortável. Então aqui é onde eles se protegiam de qualquer tipo de invasão, é um dos fortes que eles tinham uma vista privilegiada por estar em uma elevação de terreno aqui. Aqui eles tinham essas fendas na parede, provavelmente para que eles pudessem colocar alguma arma, um rifle, alguma coisa, para poder atirar para fora sem ter o risco de ser atingido. Umas portinhas apertadas, a gente tem que se abaixar para conseguir passar por elas. Mais janelas... Mais janelas... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, para a gente atravessar para o outro lado a gente tem que cruzar esse riozinho aqui, então vamos lá, você tem a opção easy ou a opção hard, eu vou na opção hard. Tranquilo. Aqui tem uma pedra escorregadia. Tranquilo. Acabessou a ponte, agora dá uma olhada aqui atrás de mim. Não parece cenário de Game of Thrones? Estou conhecendo um outro forte, aquele forte que eu mostrei anteriormente para vocês do rio, a gente entrou ele agora. E aqui se você olhar, esse forte ele é feito com o quê? Com uma espécie de barro, palha, toda a estrutura dele é feita com tijolos de barro. Então é barro com uma mistura de palha e água, eles batem até dar uma liga, formam uma espécie de margila. E aí eles trazem para cá, onde saem esses tijolos assim. Então esses tijolos são os tijolos que já foram feitos, né? Você percebe que ele tem aqui uma espécie de uma palha junto com barro, argila, né? E aí eles trazem para cá, onde eles vão preparar a massa. E com isso aqui eles vão bater, até que esteja no ponto certo a massa para que eles façam os tijolos. E aqui é uma forma onde eles vão moldar os tijolos para ficar quadradinho direitinho. Legal, né? A gente vai seguir agora para dentro aqui do forte para conhecer o restante das coisas. Chegamos ao topo aqui do forte. Para quem gosta um pouco mais de filme como eu, isso aqui, todo esse espaço, todo esse forte aqui, ele foi usado em grande parte para fazer as cenas do filme Gladiador. Então grande parte desse filme, ele é feito exatamente aqui atrás de mim. Em todo esse cenário aqui embaixo, é onde foi gravado cenas do filme Gladiador. Sensacional, né? É de tirar o fôlego aqui, a paisagem é incrível. Muito bonito, não só pelo forte, mas pela redondeza, pelos canyons, pelas montanhas em volta. Realmente muito bonito, vale muito a pena esse passeio por aqui. Sensacional. Sensacional. Bom pessoal, estamos aqui atrás de mim. Todo esse forte em Berberi, aqui em Wazazad. Ele foi usado para as filmagens do filme Gladiador. Para quem gosta de filme, vai saber do que eu estou falando. E aqui exatamente, as filmagens nessas ruínas, nesse forte antigo aqui, foram feitas depois que ele virou prisioneiro. Na época, eles montaram nesse espaço uma espécie de um coliseu, né? Um coliseu do Oriente Médio, um coliseu africano. E foi aqui que ele começou a fazer as lutas como gladiador. No filme vocês podem observar. A primeira luta dele como gladiador, nesse cenário aqui. E aí, vamos lá. 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 Me and you, me and you Been so long, oh, been so long Why you keepin' me waitin' All I want, all I want Me and you, me and you Been so long, oh, been so long Why you keepin' me waitin' Who's just me, me and you Me and you, me and you Who's just me, me and you Me and you Who's just me, me and you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.